Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Sanepar. Vale a pena investir agora na empresa? Vale a pena comprar? O que eu estou fazendo em relação às ações da Sanepar? Mas antes de mais nada, meu amor, eu quero pedir o seu like. Dá o seu like porque você me ajuda muito, você fortalece o meu canal. O YouTube entende que vocês gostam do conteúdo que está aqui. Então, como agradecimento, eu peço que você dê o seu like. Certo, menininho? Nós sabemos que no começo, muitos investidores iniciantes buscam ações de setores perenes. Ou seja, buscam empresas que são perenes. Mas, Carol, o que é setor perene? É um setor que todo mundo vai utilizar. Por exemplo, eletricidade. Embora passe a crise, oscila, oscila muito menos. E saneamento também é um setor perene. Todo mundo precisa de saneamento, precisa de tratamento de água, precisa tratar esgoto. E é considerado um setor perene. E nesse sentido, a Sanepar é uma das maiores empresas de saneamento do país. Vamos falar um pouquinho quem é a Sanepar. A Companhia de Saneamento do Paraná é uma das maiores empresas de saneamento no Brasil. Criada em 1963, ela detém a concessão de serviços públicos de saneamento básico do estado do Paraná. Além disso, sua rede de distribuição de água atende a 100% da região, possuindo mais de 55,3 mil quilômetros de extensão. No que se refere à coleta de esgoto, o índice representa 74,2% da cobertura no estado e 100% da coleta é tratada. Então, volta pra mim. A Sanepar, ela é uma empresa resiliente, é uma empresa que apresenta bons resultados e cuida ali da parte do Paraná, né? De vários estados. Agora, o que a gente vê? Coloca pra mim essa imagem na tela, meu menino de ouro. Olha lá o que a gente tá vendo. O gráfico tá aí, né? As ações que são ordinárias e as ações que são preferenciais, tá? Gente, como a gente pode ver, o governo ali do Paraná tem 60% das ações da empresa volta pra mim. Agora, a gente sempre fala, não é recomendação de compra, tá, meu amor? Aqui a gente traz conteúdos, fatos, pra que você avalie se de fato faz sentido você ter a empresa na carteira. E a gente traz algumas notícias sobre as estatais. Coloca pra mim na tela, por favor. Ações de estatais superam o desempenho do Ibovespa em 2022. E olha a segunda notícia, coloca aí. Engana-se quem imagina que o retorno elevado das estatais nesse ano é um ponto fora da curva. Observando o retorno total das ações, considerando a valorização dos papéis e a distribuição dos dividendos, oito empresas estatais superaram o desempenho do Ibovespa nos últimos cinco anos. Vem pra cá. Lembra, estatal tem o dedo do estado. Algumas pessoas falam, ah, eu não gosto de investir. Outras falam, olha, se for uma boa empresa, eu não ligo. Agora, de fato é, o que a gente vê nessa notícia é que nos últimos cinco anos, as estatais entregaram aí bons dividendos. E o que a gente vê nesse gráfico? Olha só, a Sanepar está ali, ó, o retorno nos últimos cinco anos. Lembrando, pessoal, volta pra mim, que essa notícia foi atualizada aí no dia 28 de junho. Agora, como será que veio o resultado da empresa? A Sanepar que enfrentou dificuldades na pandemia, né? Enfrentou grandes secas, também não pôde aumentar a tarifa naquela época. Teve que fazer até uma nuvem, né, Catoja? A gente comentou aqui uma nuvem pra ter água pra distribuir. E agora, como é que foi o resultado da Sanepar? Que é importante a gente se avaliar. Põe na tela, meu menino de ouro. Resultado da Sanepar no primeiro trimestre. O resultado, o Sapri 11, no primeiro trimestre, divulgado no dia 5 de maio, teve um lucro líquido aí de 291,9 milhões no primeiro trimestre de 2022. Teve uma alta, volta pra cá, teve uma alta aí de 18,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Agora, tem que entender o balanço da empresa, meu amor. Não é só ver o lucro. A gente quer saber, a receita tá crescendo, a empresa tá endividada, tudo isso é muito importante. O lucro da empresa, o histórico da empresa é bom, porque a gente não pode avaliar ela só por um trimestre. Cuidado aqui, investidora, investidora, criatura, cuidado. Não vai investir numa empresa que você não conhece, que você não sabe o que ela faz, como foi o resultado dela nos últimos tempos, nos últimos 4, 3, 5 anos. Agora, vamos ver a Sanepar? Coloca pra mim, Catoche, essa imagem na tela. Olha só o que a gente vê. A gente vê que a empresa cresceu mais a receita líquida, muito importante. Também tivemos aí um crescimento no EBITDA. Volta pra cá, o que é EBITDA, pessoal? EBITDA é o resultado da empresa antes dela pagar impostos, dívidas, né? Vamos dizer assim, dívidas, antes da rentabilidade dos investimentos, antes de taxas. E o EBITDA da empresa, da Sanepar, veio maior, ou seja, cresceu e isso é muito positivo pra empresa. O que mais a gente vê? Coloca aí pra mim, continua aí pra mim. Teve um aumento de 18,4% no lucro líquido, né, gente? Esse lucro é o dinheiro que fica pra empresa. E, volta pra cá, lucro líquido é de fato o que fica no bolso da empresa. O lucro, depois de descontar todas as despesas, o lucro líquido vai para o bolso da empresa. E teve também um crescimento, como a gente falou aí anteriormente. Agora, nós trouxemos alguns indicadores que são importantes da empresa. E olha lá, o PL, que é o preço sobre o lucro da empresa, preço da ação sobre o lucro da empresa. O que significa isso, Carol? O dinheiro que você, aí, investidor, quantos anos demoraria pra voltar pro seu bolso? E o que a gente vê? Põe aí, olha só, o PL da Sanepar é de 4,51. Então, volta pra cá. O PL, no caso da Sanepar, tá muito positivo. A empresa vem com resultados positivos. Agora, se o PL de uma empresa for muito esticado, pessoal, 100, 120, 130, significa que você demoraria 120 anos. Mas, Carol, eu posso comparar a Sanepar com uma empresa do varejo? Não, a gente compara empresas do mesmo setor. Agora, tem algo que indica, que a gente olha muito o indicador, se a empresa tá barata. E a gente trouxe aqui pra vocês o P sobre o VP. pessoal, está em 0,68. Volta pra mim. Quando o PVP está abaixo de 1, a gente fala que a empresa está barata. Você está pagando a empresa, o preço da ação, em relação ao valor patrimonial, com desconto. Porque está 0,68%. Tá aí. A gente colocou na tela pra você. Agora, vamos continuar? Olha o ROE. E o ROE que é a empresa importantíssima. Coloca pra mim aí na tela. Olha lá o que a gente vê. O ROE da empresa em 15,07%. E o ROE que em 11,65%. O que que é o ROE? É o quanto a empresa tem de lucro com os investimentos que ela tem. Então, o ROE da empresa está positivo. Está tendo uma boa porcentagem. E o ROE, Carol? O ROE que é o quanto a empresa tem investido, o quanto ela também investe com os recursos dela, mas também com recursos captados. Ou seja, o dinheiro que os acionistas nós também colocamos na empresa. Eu gosto de empresas que tem um ROE de 15%, pelo menos. Então, Sanepar, olha lá, está com ROE aqui a gente viu de 15,07%. E, pessoal, tem que avaliar. Qual é o retorno que essa empresa traz? Com o meu dinheiro? A gente tem que avaliar, né, Catochinho? Porque se não tem retorno com o nosso dinheiro, não tem, né? Na minha visão, você não está ganhando nada. Você está investindo e não está ganhando nada. Agora, tem uma palavra que todo mundo quer saber. Qual foi o dividend yield? Ou seja, nos últimos 12 meses que a Sanepar pagou aí. Vamos dar uma olhada, está na tela, olha só. Dividend yield de 6,48% volta para mim. Para mim, bons dividendos, tá, gente? Tem empresa pagando. Ah, Carol, mas sim, foi isso? Não, já pagou mais. Mas, como eu falei, né? Na pandemia, sentiu o baque, pagou. Mas a média da Sanepar é positiva. Agora, antes da gente terminar esse vídeo, você aí, meu amorzinho, se inscreve no canal e ativa o sino, porque é para você acompanhar os conteúdos que a gente tem aqui. Você ficar por dentro. Você continuar estudando. E, enfim, investir melhor. Agora, nós falamos o que aconteceu com a empresa, né? Sobre a questão de ter rodízio. Passou uma época difícil, a falta de água. Não pôde aumentar as tarifas, como eu citei anteriormente, né? No ano, a gente teve um ano, 2020 e 2021, difícil. Mas será que ainda continua esse rodízio? Põe essa notícia na tela, Catochinho. Olha lá. Reservatórios de água atingem 80% da capacidade. E Sanepar encerra rodízio no abastecimento em Curitiba e região. Agora, eu quero saber a cotação da empresa. A cotação das ações, como que tá? E a gente vai ver também. Coloca aí no gráfico, por favor. Olha só o que a gente vê. Seu último, olha lá, a gente teve um topo histórico, tá, gente? Nos últimos cinco anos de 2020, SAP 4 era 6,68 e hoje ela tá cotada 3,58. Ou seja, para ela retomar para o seu último topo histórico, ela precisa subir mais de 86%. Pra mim, Carol, a ação tava 3,58, mas já tivemos um pico maior. Então, pra mim, Sanepar, na minha visão, vai se recuperar. A empresa é boa, a empresa tem bons resultados, a empresa superou crise, está num setor perene, pagou bons dividendos nos últimos cinco anos. Na minha visão, é uma empresa redonda. Agora, o que a gente fala, não é recomendação. Preste atenção aqui, meu amor, pra que você estude. Como eu falei, é uma estatal. Avalie se vale a pena, veja os resultados, veja esse vídeo com calma e veja a longo prazo. Eu, Carol, invisto a longo prazo. Eu não vou ver a Sanepar agora pra sair comprando e vendendo. E pode, na minha visão, ter upside. A empresa custava um valor, teve um topo histórico maior e agora tá mais barato. Agora, Carol, você vai me perguntar, o que você está fazendo? E eu vou te responder, meu amor. Eu, Carol, não estou vendendo as ações. Eu tenho ações da Sanepar e viso o longo prazo. Então, eu não estou vendendo. E estou comprando aos poucos, devagar, avaliando. Não é pra comprar tudo, não, gente. Cuidado. Ah, Carol, Carol comentou da Sanepar ou alguém comentou, o amigo, o vizinho. Calma, não é pra sair comprando todas as ações da Sanepar ou todas de estatais. Vai devagar aí e faz a sua estratégia de carteira. Quer saber se vale a pena comprar ações da Oi? Oi, vale a pena? Nós fizemos um vídeo completasso pra você. Tá aqui no card. Corre aqui, assiste esse vídeo. Queremos saber, Catoche. Eu quero saber. Pergunta, você aí, comenta aqui embaixo, que é pra gente compartilhar. Você aí, investe na Sanepar? Você, investe na Sanepar? Comenta aqui embaixo comigo. Certo, meus amores? Por hoje é só. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. Eu sim falo. Vou ao Brasil e investe que o futuro agradece.